Atenção moradores do município de Mazagão, bem como das comunidades do Ariramba, Ajuruxi e Furo do Mazagão. No período de 21 a 30 de novembro, a Justiça do Amapá e a Marinha do Brasil estarão na sua região em mais uma jornada da Ação Rios de Cidadania. Na oportunidade, além dos serviços jurisdicionais, haverá curso de mediação de conflitos, bem como atendimento dos parceiros, como serviço médico e odontológico, retirada de documentos, entre outros. Nesta ação, haverá ainda mais uma edição do casamento na comunidade, para os casais que buscam oficializar a união e ainda a cerimônia de renovação de votos, para aqueles que desejam renovar os votos matrimoniais. As pessoas interessadas em fazer a inscrição para o casamento na comunidade, devem procurar o Núcleo de Mediação Escolar, que funciona na Escola Dom Pedro I e falar com a Senhora Durvalina. Participe desta grande ação de Justiça e Cidadania, Rios de Cidadania, de 21 a 30 de novembro.